e foi fundamental para a gente, às vezes, a gente vai dividir o coelho de excelência da melhor forma possível na comarca de Pedra Branca. Fazer também um agradecimento especial a todos os servidores da Justiça Eleitoral, especialmente a Yara e a Antônia, que foram fundamentais também para que todos os procedimentos fossem cumpridos, para que, enfim, tudo acontecesse, seguindo o protocolo, devido e correto. E também os mesários, técnicos de urna, enfim, todos os colaboradores da Justiça Eleitoral foram fundamentais nesse processo, esse processo eleitivo das eleições municipais em 2020, principalmente no ano tão antigo, no ano de pandemia, e que foi um desafio muito grande para a Justiça Eleitoral conseguir tocar, fazer cumprir as eleições, diante também fazer cumprir os decretos sanitários. E foi uma eleição muito difícil, mas que, graças a Deus, e graças ao trabalho de todos, o empenho de todos, foi possível a gente chegar a esse termo, ativindo, seguindo os protocolos, na medida do possível e sem nenhuma intercorrência mais grave. Relembra ainda que a diplomação de hoje vai ser exclusivamente em relação aos vereadores. Não haverá diplomação do prefeito como marca de pedra branca, considerando a impugnação do registrar a candidatura do candidato eleito, que obter o maior número de votos, está com a candidatura indeferida em primeiro, tanto pelo juízo, de primeiro grau, como pelo TRE, e nós vamos ter que aguardar uma decisão do TSE sobre o tema. No caso de ser mantida a decisão de indeferimento, haverá novas eleições. parabenizo todos os vereadores eleitos, desejo boa sorte, cumprimento do mandato, que cumpram suas promessas eleitorais, que sigam os regramentos, os princípios constitucionais, as normas internas, os movimentos, e que se esqueçam, de fato, o porquê estão aí, exatamente para representar toda a população de Pedra Branca. Faculto a palavra, já vou encerrando, vou ser bem breve, e faculto a palavra representando o Ministério Público, se ela se desejar. Olá, bom dia. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o excelentíssimo doutor, juiz eleitoral, Carlos Henrique, bom dia, presidente, dessa sessão, hoje, de diplomação. Gostaria de, aqui realmente eu devo os meus cumprimentos, uma vez que os trabalhos nessa zona correram com maior tranquilidade, com seriedade, em razão da boa condução dos trabalhos feitos por vossa excelência, juntamente com os servidores da justiça eleitoral, a quem também cumprimento na pessoa da da chefe de cartório, a doutora Iara Gabriela, cumprimento também todos os presentes, parabenizo-os também por essa diplomação, como o doutor já mencionou, esse ano foi um ano muito atípico, as eles, a, os pedidos, né, de voto, os trabalhos para angariar os votos, foi de forma diferenciada, uma vez que a gente vive num momento de pandemia, em que não poderiam ocorrer aglomerações, nem, nem tão pouco eventos, comícios, enfim, mas vossas excelências conseguiram angariar os votos necessários para fins de serem eleitos vereadores da cidade de Pedra Branca, e é por essa razão que hoje estamos aqui para adipomá-los, né, e parabenizo novamente, e ao mesmo tempo que parabenizo vossas excelências, também rogo que vossas excelências exerçam, né, a função de vereador com altivez, com transparência, com honradez, fiscalizando também o poder executivo, que é essa função também, uma das funções, né, do legislativo, sem que haja nenhum tipo de submissão, né, hierárquica ou negocial com o executivo, e é isso que a sociedade de Pedra Branca espera de todos vocês, que haja a cumprimentar as leis, a fiscalização, a parte de vossas excelências, e que haja a representando, né, o povo que o elegeu. Dessa forma, eu encerro também minhas palavras, parabenizo-os, e peço, né, que honrem os votos que lhes foram conferidos pela população de Pedra Branca, e exerçam fielmente, conforme prevê a Constituição Federal e a lei orgânica do município de Pedra Branca. Muito obrigada. É, então, eu passo a palavra agora à doutora Iá, a gente vai ficar todo para continuar aqui em idade. Então, dando sequência a esta solenidade, anunciaremos por ordem alfabética o nome dos candidatos eleitos para o cargo de vereador no pleito de 2020. Adilon Ferreira de Souza, Ana Roberta Anselmo de Souza Gomes, Auricélio Lopes Rodrigues, Francisco José Rodrigues de Oliveira, Francisco Severo Carnaúba, Francisco Silvão Dantas Cavalcante, Jairo Nixon Cavalcante Carvalho, José Correia Filho, Josefa do Socorro de Matos, Juarez Abrantes de Melo, Juscelino Caliope de Arimateia, Raimundo Pereira Barbosa e Rodolfo Alves Magalhães. Excelentíssimo senhor doutor Carlos Henrique Neves Gondim, juiz presidente da junta eleitoral, fará a declaração oficial dos candidatos eleitos em 2020 para o cargo de vereador do município de Pedro Branco. Declaro oficialmente diplomado todos os vereadores listados, né? e faculto a palavra a algum dos vereadores eleitos que queira falar ou fazer alguma manifestação. Alguém deseja falar alguma coisa? não? A gente declara o diplomado dos candidatos a eleição no pleito do dia 15 de novembro de 2020 para o cargo de vereador da comarca municipal de Pedro Branco, inclusive seus suplentes que até o momento atenderam as exigências legais. que ninguém deseja mais fazer-lhes a palavra também declarar encerrada a presença de solenidade. Lembrando ao senhor que o diploma já foi assinado por mim de forma eletrônica e será enviado pela chefe do cartório ao senhor. Inicialmente iria ser entregue iria ser agendado a entrega do diploma mas depois foi repensado e considerando a gente tendo pela desnecessidade de fazer essa entrega em papel vai ser só entrega mesmo virtual e os senhores poderão imprimir a diplomação certificar a diplomação tá bom? Obrigado a todos mais uma vez agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presença de solenidade. Tchau